O Anderson mostrou a amiga dele, fia pra caralho. Por favor, que as que eu encarcebei no final do ano passado, não foi grande escolha. Vamos comparar. Vamos comparar. Vou te mostrar só duas aqui, Daniel. Vamos fazer uma festa de unina. Pelo amor de Deus. A gente vai? Não. Aonde? Cadê aonde? Na festa. Que festa? Não vai ter festa. Vai ter sim. Que festa? Falaram no grupo. Vai ter uma festa de unina. Essa daqui não fica muito longe daquela de cabelo cacheado lá não. Eu to falando. Cadê? Eu não vi. Para de gritar. São meia noite. Não, não fica longe mesmo não. No vídeo não dá pra ver direito porque tá... Clash. Gente, fala em alto. Calma aí. Relaxa, o cara tá falando aqui dos destaques aqui de alguém. Vamos ver o Ramon jogando enquanto isso, porque ninguém quer nada com a vida. Nossa, ampliou tanto aqui o bagulho. Vê aqui, vê. Como é que eu tô gravando assim? Meu Deus. Essa aí já é melhor. Enquanto isso o pessoal tá lá vendo. Toma uma olhada. E é melhor que a do Anderson. Cara, eu tenho muita amiga. Eu posso fazer um... Eu tenho muita amiga. Amigas de metade são tudo magra e sei lá. Tudo feia pra caralho. Tchau, negros. Olha só. Isso, mano. Beijo aqui. Você exaltou? A Mirella... Não, mas... Não sei o que é a Mirella. Sabe sim. Ela... Não, a gente não vai lembrar não. Ela tá doendo mesmo naquela festa. Toma, aquele dia eu não vou lembrar. E a Emri não... Tá falando da Mirella aquela que beijou o Daniel? Ela é magra. Senta aí, senta aí, viado. Irmão, são meia-noite dez, amor. Eu tenho que acordar sete horas da manhã. Pra que? Tenha calma, Moreno. Pra ir pro curso. Tranca o curso. Eu vou trancar. Tô pensando seriamente fazer isso. Aí, amor. Aprende inglês em casa. É mais fácil. Na moral, viado. Coloca lá... Zero inglês. Eu vou falar com a minha mãe. Mas amanhã tem que ir. Já pagou, já. Pagou quanto tempo? Não, mas relaxa. Senta aí, viado. Tu vai amanhã, relaxa. Ela pagou seis meses, já? Não, não sei. Eu não sei. Tem que falar com ela. Eu lembro que, porra... Tu ia ficar até três, quatro horas da manhã. É, quando o curso era dez horas. Amanhã é oito horas da manhã. Não, mas relaxa. Tu consegue. Que? Oi? Relax, cara. Não, mas suave, mano. Não! O que que houve? O moleque, o Ramon mostrou a porra do cu, cara. Ramon, mostra no vídeo, mostra no vídeo. Não, mas ele já mostrou a porra do cu. Ele é porra do cu também. O Ramon estava lá sentado. Não, cara. Estava jogando. Ele apareceu na TV e botou o bagulho aqui. O que que é que eu faço? Eu fechei. Mas não deu até a boca. Vai, mostra no vídeo, Ramon. Não, no vídeo não. Vai lá, faz parte de medo do cara aí, irmão. Oh, oh, oh. O vazou do Marcial. É, o Marcial vazou. O Ramon vai falar assim, ah, eu vou... Não, rapidinho, deixa eu falar. O Ramon vai falar assim, vou dormir, vai chegar lá na casa dele e vai continuar acordado. Muito ruim. Ele vai falar isso, ele vai ligar o vídeo. Ele vai ligar o vídeo que eu me vou jogar. Fica porra, fora, mano. Fica porra, mano. Caramba, por quê? É fácil. Eita. Ih, tem nojo. Eita. Eita. Tchau. Tchau.